Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E cá estamos nós para aquele vídeo rapidinho que vocês amam! E vou trazer hoje resenha de um pó pra vocês, que é o pó que é da minha make. É um pó banana. E quem me acompanha há um tempo aqui no canal sabe que eu sou a doida dos pós. Sou a doida dos pós, mas pós sim, pelo amor de Deus, gente. Pós sim, tá? Só esse tipo de pó, outro pó não pode não. E se você tá assim, como assim a doida dos pós, acompanha o vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Que é um vídeo onde eu organizei a minha cômoda, que é a minha penteadeira. Enquanto eu tava lutando aqui pra tirar esse bendito desse lacre, eu vou pedir pra você já deixar o seu like aí. Também se inscrever no canal, porque me ajuda bastante. Estamos aí com quase 6,5 mil e a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento faz muita diferença aqui no canal. Então compartilha o vídeo aí com uma amiga já, pra ela vir aqui assistir o vídeo. Joga aí pra ela, fala, vem amiga, vem assistir comigo aí. E já se inscreve no canal da Ju aí pra dar aquela força, tá? Então vamos testar aqui hoje o pó da minha make, o pó banana. Eu sou a doida do pó banana. Eu amo pó banana e pó... Aquele pó que já deixa aquele tom na pele, sabe? Quase do mesmo tom da nossa pele. Antes eu era muito viciada no translúcido, porém, eu percebia que minhas fotos ficavam muito estouradas quando eu usava os translúcidos. Se você tiver algum aí bom, já deixa no comentário aí pra mim, que daí eu vou atrás, aquele que não estoura no flash, tá? Deixa pra mim aí que eu já vou atrás pra poder comprar. Seu pó branco agora tá deixando a minha make bem estourada. Vamos aqui então testar esse pó maravilhoso, que tem o quê? Temos alguma informação aqui... Não temos nenhuma informação, assim, pra acrescentar. Só fala que ele é um pó com acabamento HD. Hum, achei interessante. Não tem nada aqui escrito. Porém, aqui na descrição atrás, fala que ele é um pó com acabamento HD. Por isso que eu falo, sempre leiam aqui as informações. Então, bora lá? Já tirei aqui o lacre de proteção, porque ele vem com um lacre. E ele não é redinha, ele é aquele de plástico comum mesmo. Então, vou aqui depositar o produto nas regiões de costume do rosto, que eu já tô acostumada a seguir esse procedimento de aplicação de pó. E vou deixar o vídeo em modo acelerado, tá bom? E aí E aí Tchau, tchau. Gente, eu tô simplesmente apaixonada nesse pó, ele é um pó super fininho, ele não é um mega fino, mas ele é super fininho, sabe? Ó, ele fica assim, daí quando você vai aplicando ele fica um efeito aveludado também, posso comparar ele até com o efeito da Ruby Rose, que tem um efeito mais aveludado. E ele não marcou, eu achei assim muito fácil de esfumar, é um dos pós mais fáceis de esfumar que eu tenho, que não ficou nada acumulado. Eu vejo pela linha de expressão, tem bem aqui embaixo do olho, que geralmente fica acumulado alguma coisa ali e nesse não ficou, vou até dar um zoom pra vocês verem. Ó, como tá o rosto. Você vê que não tem nada acumulado, ó. Ele deu uma cobertura bem boa, não assim de adicionar cor, mas de manter a pele por igual, corrigir alguma coisa como contorno. Por exemplo, pode ver que o contorno continua aqui, ele não adicionou cor, ele não tirou o contorno daqui, não cobriu tudo, mas ele tem uma cobertura boa no sentido de imperfeições. Então ele cobriu, ó. A pele tá bem lisinha e sem nenhum acumulado e nenhuma marcação de onde eu havia depositado nas regiões, ó. Ele foi super bem esfumado e tem uma textura muito gostosa. Eu tô sentindo a minha pele com uma textura bem boa, uma textura bem aveludada. Ele não promete aqui ter essa textura aveludada, mas como ele promete ter um efeito HD, então creio que por isso ele acaba não deixando a pele marcada. Aqui é pra todo tipo de pele, atendendo diferentes sonoridades e características. Então eu acho que dá super bom mesmo pra todo tipo de pele, por ele não adicionar cor e não deixar nada marcado. Eu acho que isso é um diferencial. E ele fala que não estoura no flash. Realmente minha pele não tá estourada, eu tô aqui com a ring light ligada quase no último tom dela e não tá estourada. Tá uma pele natural, tá uma pele ok. Então assim, o pó da minha make pra mim vou usar bastante e ele tá mega aprovado. Sério, tá aprovadíssimo pra mim. Vou usar muitas outras vezes. E é isso, eu super indico pra vocês. Vou deixar mais ou menos o preço dele aqui pra vocês, tá? Não é o preço que eu paguei porque eu não lembro quanto eu paguei, mas eu vou deixar mais ou menos o preço que ele custa aqui, tá ok? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi mais aquele vídeo rapidinho que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. Então deixa seu like aí pra mim também, se possível se torne um membro. Que isso me ajuda muito porque você ajudou um pouquinho por mês financeiramente. E esse pouquinho já é uma ajuda bem grande, tá ok? Então um beijo meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!